Você lutou bem, Bel. Parabéns. Irmão, finalmente! Como capitão dos Reis Leões Carmezins, e como seu irmão, eu nunca mais serei derrotado. Jamais! Finalmente, Fuego Leão desperta com o Espírito de Fogo. A Salamandra ao seu lado. Não acaba assim, história tenho de escrever. E mesmo que eu me vá, não vão me esquecer. Lembrava da animação, ela toca meu coração. Nada do que eu fiz é em vão, nada do que eu fiz é em vão. Juros perdendo a vida, ia me pegar em sua mão. Não será em vão, irmão, não será em vão, irmão.